Música Hipoteca dispensa autorização conjugal mesmo que o casamento no regime de separação de bens seja anterior ao Código Civil de 2002. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ definiu que em negócios celebrados depois de o Código Civil de 2002 entrar em vigor, deve ser aplicada a regra do artigo 1647, mesmo que o casamento tenha sido formalizado ainda sob o Código Civil de 1916. A norma prevê a dispensa da autorização conjugal como condição de eficácia da hipoteca no regime de separação absoluta de bens. O entendimento fixado pelos ministros reformou a córdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que havia anulado a hipoteca de um imóvel dado como garantia em contrato de crédito industrial. O motivo teria sido a falta de autorização das esposas dos dois sócios da empresa. Para o Tribunal Estadual, como os casamentos foram realizados na vigência do Código Civil de 1916, deveriam ser obedecidas as normas daquele código, inclusive em relação à necessidade de consentimento sobre a garantia, mesmo na hipótese de regime de separação de bens. O Banco Credor recorreu da decisão no STJ, onde a ministra Nancy Andrigui, relatora do Recurso Especial, explicou que o Código Civil de 2002 permite, na separação de bens, que o patrimônio permaneça sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que ficam livres para aliená-lo ou gravá-lo. Porém, prevê que o regime de bens dos casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 1916 devem seguir os termos estabelecidos por ele. Ao analisar o caso, a relatora defendeu que, em se tratando de casamento celebrado antes de 2002, somente aos negócios jurídicos celebrados na vigência da legislação revogada, é que se poderá aplicar a regra de exigência da autorização conjugal como condição de eficácia da hipoteca. Para a relatora, como o negócio que se buscava invalidar foi celebrado em 2009, já na vigência do Código Civil de 2002, deveria ser aplicado o Código vigente, que dispensa autorização conjugal para hipoteca de bens.